E aí pessoal, gravando aqui um vídeo novo pra vocês, com meus cachorros, tem Totó, Tobias e Scooby, e eles gostam de coco ó, mãe tava ralando ali milho, é coco pra fazer canjica de milho, aí eu vou dar coco aqui pra eles, pra mostrar pra vocês ó Mostra pra vocês como eles gostam, ó É assim ó, ó Eles gostam pessoal, pega o raspa aqui ó, se não raspar eles vão ficar roendo essa catemba o dia todinho, vão ficar roendo, tentando comer o coco, aí arredo eles, ó, tá aqui em cima Ó pessoal, bota aqui no meu joelho, aí eu acho que ele consegue, legal Ó o outro, olha, Scooby, Scooby é o branco, tá um no joelho pra um, e outro no joelho pra outro Ó o Scooby pra tu, sai, é pra Scooby, tem Scooby aqui ó, o outro vai e compra também Vou rapar aqui pra eles, olha foi pessoal, eles amam coco Quando é o coco verde que é mais fácil de tirar a carninha, também eles gostam, eles gostam de comer manga também Bagaço de laranja, eles gostam, eles gostam de comer essas coisas, olha Scooby Um pouquinho aqui pra você, um pouquinho pra você também Tudo de comer, do coco E os cachorros de vocês pessoal, também tem, também gosta Comenta aí se vocês gostam de mandar alguma coisa diferente pro animal de vocês Nossa, fruta, alguma fruta Eles gostam de comer comida também, ou só ração Devagar meu filho, é coco né, não é carne não Oxi O bicho né, mais gosta de coco, ó Vou baixar aqui a câmera pra vocês verem É uma briga pra ver quem é que vai comer mais Vou raspar mais aqui pessoal, ó Mas se. Vou ligar o litificador ali pessoal para moer o coco Aí durante essa zoada eu vou colocar uma musiquinha Essa colher aqui pessoal é de rapacoco para eles Por isso que eu estou comendo açúcar Eita, derrubando no chão Obrigado 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 Obrigado